O Havaí contabiliza 96 mortos no pior incêndio dos Estados Unidos em 100 anos. Na cidade de Lahania, na ilha de Maui, mais de 86% das casas ficaram destruídas. O acesso para os moradores foi liberado, mas na volta para casa, a maioria só encontra cinzas. As autoridades começam a avaliar a situação de perto. Não existe ainda um balanço oficial dos desaparecidos. Numa lista feita pelos próprios moradores, cerca de mil pessoas ainda não foram localizadas. O governador do Havaí, Josh Green, tem sido duramente questionado. Ele admitiu que as sirenes não tocaram porque não havia energia. A empresa responsável desligou a luz parcialmente por segurança quando o vento forte derrubou cercas elétricas que contribuíram para aumentar os incêndios. O alerta de retirada foi dado por celular, mas o serviço também estava precário e o alcance não foi suficiente. O fogo começou na terça-feira, dia 8 de madrugada. As chamas se espalharam rápido, percorrendo mais de um quilômetro e meio por minuto. A ajuda que chega ainda é pouca e vem da própria região. O governo local é democrata e se a investigação confirmar que houve negligência no combate ao incêndio, já se especula que a tragédia poderá respingar em Joe Biden, de maneira negativa, nas eleições do ano que vem.